E hoje é o dia da internet mais seguro. Então o malware, podemos dizer que há uma espécie de um vírus em que está instalado no computador e pode ter o comportamento nocivo, nomeadamente a recolha de dados. Recebemos um e-mail de um banco que supostamente nos remete para um site para eu preencher com os dados para validar. Os bancos nunca mandam esses e-mails para validar dados. É tudo igual. A forma mais simples que conseguimos detectar é se passarmos o rato, quando é no e-mail, por cima do link, por baixo aparece aquele link que é que vai remeter. Ou então, quando estão a abrir o site. Lá em cima, por exemplo, supostamente isto é igual ao Facebook, exatamente igual, mas o link lá em cima não é de Facebook, é de Facelook. Tem aqui aplicações que é o Find My Phone e o Android Device Manager, da Google. Os dois permitem configurar, em caso de roubo, eu consigo localizá-lo, se tiver GPS ou outros sinais ativos, o Wi-Fi. Devemos ter o cuidado em redes públicas não colocar informação sensível. E ter o cuidado de utilizar o MBNet em vez de cartão de crédito, porque o MBNet, e até por qualquer tipo de compra online, é super seguro. Tchau, tchau.